Domingão, nós cola na praia Areia branca e muito futebol Se esquenta, corre pra dar um mergulho Geração saúde, hoje é suco Garçom no snap Lancei as fotinha E as bandida pedem localização Vamos pro portal do lago Tem um quilo do skunk na minha mansão social Só com as mais lindas No meu castelo só entra princesa Não tem trono de rainha Porque eu tô tipo rei, mas tô pronto pra treta Tamo junto com o DJ Ruivo A GR6 e todos os moleques Com desila já chegou Com todas as novinhas usando Juliette na piscina, água esquenta Mas esse calor tá valendo a pena De cima do trampolim Tá chovendo, buceta quente igual pimenta Se tu quer um jet com orgia Sem rivalidade e sem tiração É só ligar pro mascote Que tá até no as setinha de Domingão É só ligar pro mascote Que tá até no as setinha de Domingão Domingão, nós cola na praia Areia branca e muito futebol Se esquenta, corre pra dar um mergulho Geração saúde, hoje é suco Garçom no snap, lancei as fotinha E as bandida pede localização Vamos pro portal do lago Tem um quilo do skunk na minha mansão social Só com as mais lindas No meu castelo só entra princesa Não tem trono de rainha Porque eu tô tipo rei, mas tô pronto pra treta Tamo junto com o DJ Ruivo A GR6 e todos os moleques Com desila já chegou Com todas as novinhas usando Juliette Na piscina água esquenta Mas esse calor tá valendo a pena De cima do trampolim Tá chovendo, buceta quente igual pimenta Se tu quer um jet com orgia Sem rivalidade e sem tiração É só ligar pro mascote Que tá tendo as testinhas de Domingão É só ligar pro mascote Que tá tendo as testinhas de Domingão DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas